Era uma vez, um menininho e um computador, esse menininho sonhava em ser o brabo, o brabo do YouTube, mas ninguém apoiava, ninguém dava razão para suas loucuras, ninguém procurava, ninguém falava, mas esse moleque, ele nunca desistiu, continuou tentando, foi tentando, foi tentando, até que um dia, ele começou, começou com um tal de ritmo, é, BPM é acelerado, jogou a primeira vez no YouTube, aí tu sabe né, bagulho bom, ele começou a mudar o visual, deixou aquele cabelinho à aula, aquele cabelinho no estilo, a espiranha ficava falando, e amiga, olha ali, é ele, é o espeto trembar, aí os amigos vêm, caraca viado, tu é foda, tu é brabo, brabo é o caralho rapaz, na hora que eu tava lá na merda, ninguém, ninguém vinha fechar comigo, agora eu tenho um monte de amigo, mas não tem essa não, humildade aqui, brota, brota sempre, pra todo mundo que não acreditou, ele tá aqui, e vai fazer teu evento, ficar daquele jeito, então senhoras e senhores, eu chamo ele, o puto do cabelinho, pra fazer aquilo que é louco no monstro, então, senhoras e senhores, com vocês, esse é o FB do trem mala, porra, recuso de imitações, só tem um, peita, quero ver, ritmo louco, é o BIM! Vivo depressa, em outro nível, só o impossível me interessa, Vivo depressa, em outro nível, só o impossível me interessa, sigo o invictor, meu amor, invictor. Esse é o puto do cabelinho, Mídia na parada, de quem que eu tô falando, FB do trem mala, destrói, amassa, esse é o mano, FB, que tocando o escular, destrói, amassa, esse é o mano, FB, que tocando o escular, destrói, amassa, esse é o mano, FB, que tocando o escular, destrói, amassa. FB da NH, que só tem moleque doido, só dança, só dança, só dança, só dança, ritmo louco, vai pro lado, vai pro outro, e rabisco, baile em todo. Só dança, só dança, só dança, mas só dança, ritmo louco, vai pro lado, vai pro outro, e rabisco, baile em todo. Só dança, só dança, só dança, mas só dança, ritmo louco. Esse é o FB do trem bala, fa barulho, por favor, solta essa porra de tambor, solta essa porra de tambor. Esse é o FB do trem bala, fa barulho, por favor, solta essa porra de tambor. E aí FB do trem bala, famoso espanca útero. Só canela, bate nela, dá tapa na cara dela, é assim que o FB come as fome as putas na favela, chama ela de cadela, pega no cabelo dela, e se ficar de gutia, vai tomar pica na goela. Só canela, bate nela, piranha, empina o cu, é assim que o FB come as putas no P.O. Só canela, bate nela, empina esse cu piranha, é assim que o FB come elas na Nova Holanda. Tchau, 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 tchau.